Estamos de volta, estamos de volta com o programa da Comunidade, a gente são 11 horas e 2 minutinhos, a gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios a senadora Vanessa Graziottin, que vai tratar sobre aqueles assuntos que a gente sempre adora tratar, principalmente sobre aqueles projetos voltados às mulheres, né Vanessa, um bom dia. Bom dia, muito obrigada, prazer em estar aqui com vocês. Sempre bem-vinda. A gente tem um projeto, você está com um projeto de lei que diz Mulheres na Política. Como é que é que vai ser esse projeto? Como é que é esse projeto? Na realidade, essa é uma campanha de todas as mulheres brasileiras e no mundo inteiro, pelo empoderamento das mulheres. E por falar nisso, a própria As Nações Unidas, a ONU Mulheres, lançou ano passado, em 2014 ainda, uma campanha de âmbito mundial denominada HeForShe, ou seja, em português, porque é em inglês, HeForShe, em português e eles por elas. É uma campanha que busca o empoderamento das mulheres, que busca inserir também os homens na luta das mulheres, pra que essas possam ocupar os espaços que têm direito. Porque infelizmente, apesar de todos os avanços que a gente está tendo na sociedade, nós hoje temos um nível de escolaridade superior ao dos homens, mas ainda ganhamos 30% a menos no mercado de trabalho. Isso é que eu ia citar, né? Exato. Apesar de a gente ser 52% do eleitorado no Brasil, nós só ocupamos 10% das cadeiras no parlamento. Então, é essa situação que a gente tem que mudar. Aí tem muita gente que diz, mas pra que a mulher tem que estar no parlamento? A mulher tem que estar no parlamento pra colocar a sua visão a respeito da política, pra melhorar a qualidade do parlamento. É inadmissível que uma sociedade composta de dois meios, que só uma metade esteja lá participando e dando a sua opinião na elaboração das leis. Então, essa nossa luta ganhou uma força maior ainda no ano passado, quando a gente começou a viver grandes mobilizações no país e que a população reclamava e reclama ainda muitas reformas na estrutura do Estado brasileiro. Esse ano, eu, como procuradora da mulher no Senado Federal, fizemos a primeira reunião da bancada e decidimos que a prioridade nossa é trabalhar a questão de gênero dentro da reforma política, ou seja, trabalhar para mudar a atual lei de cotas que nós temos hoje, que é uma cota de 30% de candidaturas e transformar essa cota em cota de cadeiras. A Câmara dos Deputados já fez a primeira votação, que é de uma proposta de emenda constitucional. Nos faltaram 15 votos, tivemos 293 votos a favor da mudança da cota, mas superamos uma batalha, mas a guerra está longe de ser perdida. Nós, aliás, consideramos que nós vamos vencer essa guerra e agora já começamos o debate em acordo com os próprios deputados no Senado Federal. Então, a Comissão da Reforma Política vai apreciar a proposta, deve aprovar, a gente deve aprovar no Senado e aí a matéria será novamente remetida à Câmara dos Deputados. Para a nova votação. Eu acho importante toda essa discussão, principalmente porque a gente tem visto que o nosso país, ele tem tido um... eu acho que o ponto de vista dos eleitores, principalmente com a eleição da presidenta Dilma na primeira eleição e agora na reeleição, essa visão, ela tem mudado. Eu acho que só falta realmente colocar em prática, colocar isso ali ativo na sociedade, no mercado de trabalho e principalmente na política, né, senadora? Mas é necessária a cota, acho que a gente tem avançado bastante nesses últimos tempos, mas se a gente for esperar e continuar avançando no ritmo que nós estamos hoje, já há um estudo, uma pesquisa que mostra que somente no ano de 2118, ou seja, daqui a mais de 100 anos é que nós vamos nos aproximar dos homens. Então, o Brasil hoje, ele é um dos últimos colocados no ranking internacional, quando se fala de presença da mulher no parlamento. No nosso continente americano, a gente só ganha para Sankits, que é uma ilha que ninguém nem conhece direito, para Belize e o Haiti. Na América do Sul, nós perdemos de todos, todos. A Argentina enfrentou esse problema recentemente e numa reforma política que teve, saltaram as mulheres, a sua presença no parlamento, de 13% para 37%. A gente acredita que no Brasil a Argentina não tem as condições, nós não reunimos ainda as condições para pular dos 10% para 35%, mas para chegar a uns 20%, a gente acha que já é um grande passo. Já é um grande passo, está na hora. E aquilo que nós queremos é melhorar a política, porque não pode mais da metade da população brasileira, que é ativa do ponto de vista da produção, que é ativa do ponto de vista do protagonismo social, não ter o espaço para ajudar na elaboração das leis e na condução política do país. Então, ter a mulher no parlamento, uma presença mais significativa, é fundamental inclusive na representatividade, mas também para melhorar a política. Com certeza. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a senadora Vanessa Graziottin, que está discutindo aí sobre principalmente o projeto de lei que visa aumentar a participação da mulher no poder legislativo. Vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos lá conversar sobre um assunto que a senhora já tratou com o ministro da Previdência para ver como é que vai lidar com maior atenção e com o cuidado aí necessário os ribeirinhos que estão aí passando esse perrengue com essa cheia, mais uma vez, né? Já é o que? O sétimo, oitavo ano consecutivo que a gente vê essa dificuldade que os nossos ribeirinhos passam, que os nossos moradores do nosso município, dos nossos municípios passam e a senhora conseguiu aí alguns avanços com relação à Previdência, né? Na realidade a gente está vivendo um momento extremamente delicado, porque esses desastres naturais, esse desequilíbrio na questão ambiental aqui do nosso estado está virando mais a praxe do que a exceção. Então a gente precisa estudar melhor qual é o papel, quais são as consequências que as mudanças climáticas vêm promovendo aqui na nossa região, porque cheia e seca a gente tem todos os anos, agora extremas, cheias extremas, secas extremas, não. Nós tínhamos a cada 20 anos, a cada ciclo de 50 e agora quase que todo ano é esse problema. Bom, de nossa parte da bancada o que cabe é trabalhar com o governo federal no sentido de tentar amenizar o sofrimento que as pessoas passam durante o período agora mais recente de cheia. E eu acompanhando muito de perto isso, vi que o Ministério da Previdência estava dando algum benefício ao povo do Acre, sobretudo aos pensionistas, aos aposentados, no sentido de antecipar o pagamento dos benefícios. Aí eu procurei imediatamente o ministro e falei, olha, nós estamos vivendo o mesmo problema, até pior o estado do Amazonas do que o estado do Acre. Porque no Acre, assim como as cheias de outros estados, ela vem e logo ela baixa. Aqui não, aqui as pessoas moram dois, três meses em marombas dentro de casa. E com isso as famílias são prejudicadas, o comércio é prejudicado, a economia do município é muito prejudicada. E nós conseguimos, não é, esse mês já deve estar sendo lá para o dia 27, o pagamento dos aposentados, dos pensionistas, do INSS de Benjamin Constant. Então o próximo dia 27, quando eles receberão, eles não vão mais receber um salário, eles vão receber dois, o salário normal do mês e o antecipado. Só que o antecipado, eles vão começar a descontar em 36 parcelas, ou seja, em três anos e três meses depois de recebido. E parcelas mensais, sem a cobrança de nenhum centavo de juro e tampouco de correção monetária. O que significa dizer que é um grande negócio para as famílias e para o próprio município, que vai ter o comércio renovado, o comércio reativado para suprir um pouco das perdas que tiveram. Isso é importante porque dá um alívio, né? Eu acho que nesse momento aí em que todo mundo está passando por essa dificuldade toda e que nós estamos acompanhando todos os dias, principalmente nessas duas cidades que estão em estado de calamidade, né? Que é, é Benjamin e Boca do Acre. A gente está vendo as pessoas realmente morando em Marombas, né? Passando por essa dificuldade sem o dinheiro para comer, sem ter onde comprar. Então esse dinheiro, de uma forma que vem sem contar, né? E inesperado dá um certo alívio para essas famílias. Dá, e mesmo porque que muitas dessas famílias, porque hoje o crédito, acessar o crédito é muito fácil. Você, no mercado, nós temos muitas operadoras de crédito que às vezes procuram um aposentado, procuram um servidor público e oferecem aquele dinheiro, aquele empréstimo. Porque o desconto é em folha, então o retorno, ele é um retorno seguro, não há perigo do calote. Só que os juros e a correção monetária que eles cobram é muito alta. Aí isso faz com que o nível de endividamento das famílias só aumentem. O que não é o caso, porque o INSS, o governo brasileiro, antecipa o pagamento, desconta em 36 parcelas e começa a descontar três meses depois sem cobrar um centavo. Nem de juros, nem de correção monetária. O que significa dizer, é um subsídio que o governo federal está dando para essas famílias como forma de amenizar essas dificuldades que você acaba de relatar que todas as famílias passam. Vamos conversar rapidinho sobre a greve da SUFRAMA, como é que está essa situação do veto, como é que está a rotação. Estou indo para lá agora, estou indo para lá agora, estou indo para lá me encontrar com os grevistas. Primeiro, deixar claro que todos nós da bancada apoiamos o movimento dos servidores da SUFRAMA, mesmo porque não é um movimento que tenha começado agora. Eles, ano passado, no ano de 2014, iniciaram uma greve. E a greve foi concluída e nós fomos, nós fomos as testemunhas, nós quem? Nós da bancada federal. As testemunhas para que eles entrassem na mesa de negociação e colocassem fim à greve. Fizeram isso ano passado e a mesa de negociação foi aberta. Entretanto, não surtiu nenhum resultado até a presente data, o que fez com que vários parlamentares, inclusive eu, entrassem com emendas a uma medida provisória, garantindo a revisão da tabela e do plano de cargos e salários. A presidência da República vetou, vetou alegando o vício de iniciativa. Aí se você me pergunta, é uma razão para o veto? Infelizmente é, infelizmente é. Mas nós estamos numa luta também que é política, não é? E vetou o projeto e nós estamos mobilizados para a derrubada do veto. Só que se isso acontecer, a guerra vai continuar, porque é óbvio que o governo vai entrar na justiça. E tem uma razão muito forte, porque a própria Constituição Federal diz que a iniciativa para a revisão de planos de cargos e salários, aumento de salário, a iniciativa é do poder executivo. Então, de fato, tem essa razão forte. Mas, como eu digo, nós estamos colaborando com os servidores dessa forma, usando a arma que nós temos. E a arma que nós temos é a mobilização para a derrubada do veto. E ao mesmo tempo, nós já estamos sabendo, porque fomos procuradas, eu fui procurada semana passada pelo ministro do Planejamento, e essa semana a gente deve ter uma reunião, eles já acenando com uma proposta de negociação. Agora é óbvio, primeiro nós precisamos da proposta, que as partes sentem à mesa e vamos ver se chega um acordo. Porque o ideal é que haja um acordo, mas o ideal mesmo é que esse acordo venha rapidamente para por fim a uma greve que vem prejudicando não só o Amazonas, mas todos os estados da nossa região. Todos os estados que a gente tem, a gente trata comercialmente com todos os outros estados, a gente vê a situação já marcante em todo o comércio. Em todo o comércio. A gente vai no shopping, já tem gente lá reclamando, que está num período de se fazer promoção e não chega a mercadoria para fazer promoção. Está uma dificuldade. Agora, a saída para resolver o impasse, falando mal dos servidores, pedindo que eles retornem, não, porque eles têm a razão deles, eles têm a razão. Então, nós já decidimos, nós vamos trabalhar, estamos já trabalhando há muito tempo, toda a bancada, para pôr fim nessa greve. Agora temos a clareza que só conseguiremos o fim dessa manifestação do movimento paredista se eles tiverem as suas reivindicações atendidas, porque elas são justas. Senadora, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui. Essa foi a senadora Vanessa Graziotin, que esteve conosco, conversando sobre vários assuntos, conversando sobre a política para as mulheres, as mulheres precisam estar mais presentes, participar em mais da política e é preciso que elas tenham mais abertura no nosso panorama político. Conversamos um pouquinho sobre essa ajuda aos ribeirinhos e também conversamos sobre a greve da suframma e a gente só tem que torcer, torcer para que isso se resolva o mais breve possível, não é, senadora? Claro, sem dúvida. Muito obrigada. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 15 minutos, dando continuidade ao programa. Agora, o programa da sua comunidade, nós vamos falar sobre um tema que diz respeito principalmente, aliás, que está ligado diretamente ao crescimento desordenado da cidade de Manaus. Para você ter ideia, eu estou falando principalmente do encontro com animais silvestres. Todos os dias, pelo menos dois são resgatados e eles são resgatados de áreas urbanas, de bairros, de invasões, locais onde a cidade avança duramente sobre a floresta e penaliza boa parte dessa fauna. Vamos acompanhar a reportagem? Já, já a gente comenta. Solta aí, diretor. Uma sucuri de três metros foi encontrada em uma sala de aula da escola Calisto Pereira, na zona norte de Manaus. Foram os alunos que encontraram o animal. Ninguém ficou ferido. A cobra foi resgatada por bombeiros e entregue a técnicos do Parque Saoim Castanheiras. O Instituto de Proteção Ambiental é responsável pela captura dessas espécies de animais silvestres na cidade. Só no ano passado, 517 animais silvestres foram resgatados. Uma média de um a dois animais recolhidos por dia. Recebemos principalmente solicitação de resgate de preguiças, jacarés, que invadem a área doméstica, a área industrial. Esses animais ficam longe do ambiente natural deles. Se o animal tem condições de retornar para a natureza, a gente trabalha para reabilitá-lo, fazer o que é necessário para ele estar bem, de saúde, para que a gente possa soltá-lo numa área que seja preservada para que ele possa viver bem na natureza. Atualmente, o centro cuida de 50 animais silvestres. A maior demanda aqui é de aves. Este gavião carijó, por exemplo, chegou até aqui com uma das asas cortadas. Já estas araras, a vermelha e a canindé, foram resgatadas de uma residência onde estavam sendo criadas de forma irregular. Outra espécie comum são os macacos. Este é um cairara. Ele chegou aqui há oito meses com um golpe de terçadada e com os dedos da mão decepados. Agora, ele passa pelo processo de reabilitação para poder voltar à natureza. Para denunciar animais silvestres mantidos em cativeiro, é preciso entrar em contato pelo telefone 3878-7124 ou procurar o Centro de Triagem de Animais Silvestres na Zona Sul de Manaus. Uma das causas deste tipo de resgate acaba sendo, como eu falei no início, o avanço da cidade sobre a floresta, o crescimento de áreas desordenadas, de ocupações irregulares, como é o caso das invasões de terras, muito comuns aqui. Mas tem um outro problema e quando a gente mostra esses abrigos aqui, que ficam na sede do Ibama, a gente principalmente resgata a situação do tráfico de animais silvestres, que também é comum, muito comum, prática, que acontece pelos rios, pelas estradas e isso acaba de alguma maneira terminando assim. Como esse casal de araras que poderiam estar voando naturalmente, agora estão encarcerados em um abrigo e talvez nem possam voltar à natureza, porque foram criadas talvez desde pequenas ali no ambiente de cativeiro e hoje não têm condições de se alimentar por conta própria, enfim, uma série de outros fatores que vão fazer com que esses animais, boa parte deles, aliás, fique reclusa em um abrigo como esse aqui do Ibama, ou seja, doada para algum outro zoológico ou abrigo, mas nunca mais realmente, como é o caso do gavião que teve a asa cortada, não vão poder voar livres pela natureza. É lamentável que isso aconteça e isso faz parte, aliás, de uma conduta muito ruim aqui na nossa região e que precisa mudar. Melhor mesmo é observar esses animais livres do que tê-los em casa como uma espécie de troféu para se sentir bem ou para ter um pedaço da natureza em casa. Dá para fazer isso de outras formas. São 11 horas e 19 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você que liga, participa e denuncia pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952, ainda tem o nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Enquanto você participa, Marcia Lasmar chega com dica especial, fique atento. Amara, eu sempre estou aqui falando do make-up hair, né? Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou o make-up hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. E make-up hair funciona mesmo. Viu só? E make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de em make-up hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. O make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 11 horas 20 minutos. Já, já depois do intervalo, tem balanço da ronda policial e direto da Zona Norte as informações de um tiroteio entre traficantes que deixou três mortos e ao menos seis pessoas feridas. Essas são imagens que foram enviadas para a equipe do Programa da Comunidade. E já, já depois do intervalo, todos os detalhes. Você acompanha com a gente. 11 e 21. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Vamos em instantes. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto